Mari Maria é criticada por cortar franja do filho sem consentimento e se pronuncia. O nome da influenciadora digital Mari Maria ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter neste domingo 11, tudo por conta das críticas que ela recebeu após publicar um vídeo. A jovem resolveu filmar o momento em que cortava a franja do seu filho. Ela fez isso enquanto a criança estava dormindo. Bastou para que alguns seguidores criticassem a ação dela, simplesmente pelo fato da criança não ter consentido o corte. A ação foi problematizada pelos seguidores e muitos internautas acharam desnecessárias as críticas. A influenciadora recebeu alguns comentários como, a criança vai achar que fazer coisas com ela sem o consentimento é normal, disse um internauta. Outra seguidora comentou que é super errado, já que consentimento tem que ser ensinado desde cedo. Mari explicou no Instagram que cortou pois a franja estava atrapalhando a visão do bebê. E como ele não deixa mexer no cabelo, ela decidiu cortar com ele dormindo. Já estou com a pipoca na mão porque vou ler os comentários do meu último vídeo, que está icônico. Pode dormir tranquilo, quando acordar vai ter surpresa. Gente, esse é muito bom. Ninguém. Dalila com sanção. Gente, vocês são muito boas. As pessoas descobrindo que um bebê de um ano não toma suas próprias decisões. Gente, essas pequenas atitudes fazem as crianças acharem que fazer as coisas com ela sem consentimento é normal. Gente, ele tem um ano e meio, tá? Um ano e meio, ele não sabe falar ainda, tá? Depois disso, não vai dormir no cabais. Ele adora dormir. Achei errado você cortar o cabelo dele dormindo. Isso ensina consentimento. Deve ser ensinado desde pequeno, desde neném. Ele tem apenas um ano e meio, eu estou grávida, para quem não sabe. Ele não entende que está esperando um irmãozinho, entendeu? Afinal, por que ele não gosta que corte o cabelo dele? É porque ele não gosta que mexa no cabelo dele e ponto. E a franja estava atrapalhando a visão, ele podia cair.